Música O swing da cor, dançando nas ondas O teu mel do sabor, da água na boca É a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação A musa do verão, a ventilação Quarenta graus de sonhos de desejo e paixão A musa do verão, minha musa do verão Seu olhar, tem gota de cristal Que ilumina o litoral Só você, minha estrela do mar Baby, como é bom te amar O swing da cor, dançando nas ondas O seu mel do sabor, da água na boca É a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação A musa do verão, a ventilação Quarenta graus de sonhos de desejo e paixão A musa do verão, a musa do verão 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 Minha musa do verão Minha musa do verão